E o senador Jorge Seyfe falou nas suas redes sociais do estado emocional do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O senador Seyfe fez ontem, no sábado, uma visita a Torres no 4º Batalhão de Polícia Militar em Brasília com outros quatro senadores. Ele contou que o ex-ministro está magro, barbudo e abatido. Eu falo com vocês assim, diante de Deus. Foi muito emocionante, porque o Anderson, um cara do bem, o Anderson, a gente conhece a história dele, conhece a família dele. E realmente ver o meu irmão Anderson naquela situação foi de arrebentar o coração. É assim que nós chegamos lá, nos abraçamos e não tem como não se emocionar. Até peço perdão para vocês. O cara está magro, o cara está seco, barbudo. Eu sempre usei barba, mas o Anderson sempre estava, sabe, arrumado, barbinha feita.